Olá, meu nome é Filipe e eu vou apresentar essas coleções de Marvel Super Heroes Quest. Esse aqui é o Patriota de Ferro. O Patriota de Ferro foi aniquilizado, uma armadura clássica, umas armas de bala, atirando, uma unha expulsora na mão, atirar, ele foi voar uma unha assim, trouxas para ele voar. Ele foi feito com o Homem de Ferro, esse daqui, que foi a Vento, que foi no desenho. Esse aqui é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha construiu a roupa clássica, ele gira o braço, tem muitas articulações, pode mexer a perna, sentar assim, mexer a cabeça, pode virar para trás, a mão, ele mexe com um punho e o ar e a outra, uma mão aberta e uma mão fechada. Foi organizado com uma moto, com uma roupa azul e vermelha em grito. E esse aqui é o Homem-Aranha, as garras, uma mão fechada e uma mão aberta. Uma mão aberta, é para fazer assim. Foi organizado, olha, a cara dele, de feliz, aqui, e aqui, que é amarelo. Amarelo é a cor do bambumbi, foi organizado, aí ele ficou um robô. Esse é o Homem-Aranha, ele foi lançado com uma arma secreta, com um patriota de ferro. Os amigos, ele e o pé para ele voar, que foi lançado no filme, no desenho. E esse é o Hulk, que é a velocidade, é a velocidade. Mexe o braço, mas um pouquinho ele não mexe. Aqui, vou mexer o rosto, mas não mexe só o braço, o braço e a cabeça. Não tem muitas articulações, não faz problema. E essa aqui é a moto do Homem-Aranha, foi lançada na época, os Vingadores, tem os Vingadores Sombrios, que foram lançados na época do Leões, dos Vingadores, onde eu tive de fazer uma moto que foi lançada na época do Homem-Aranha, aí ele fez, ficou assim, o Mariana estava sombindo, aí ele ficou assim. E esse é o Hulk Verde, foi lançado com uma camisa e veio com um bombirinho, foi lançado com uma costa aqui rasgada, mas não sem camisa, ele estava com assim, e milhares anos aí virou o Doutor Beller. Se ficar em cima, se ficar pra baixo, aí virou o Hulk. E esse é o Homem-de-Ferro, Homem-de-Ferro, com uma armadura legal e o capacete, ele voa, tudo é aceso, mas os pés não. Aí ele ficou assim numa armadura clássica, aí ficou assim atirando. E esse é o Hulk, tem camisa que veio com um Thor, é aquele ali, que ele foi lançado, ó, que foi Super Heroes Squad, o Super Heroes Squad, aí ele ficou verde, como o Hulk. foi lançado como o Hulk. Vamos pro próximo. E agora, o Thor. Foi lançado no martelo. Quem quer que segure esse Thor, quem quer que segure esse Thor, quem quer que segure esse Thor, quem que é que está, como que é o Thor, conseguirá o poder do Thor. Aí ele ficou assim, no martelo, aí ele bate no chão, ó. E aqui, ó, tem as instruções, dá pra ver. Vem a mim, meu amigo. Ele fala assim, aí a capa dele vermelha, como o do Superman, ele foi lançado, o Superman tinha que fazer uma capa assim, pra, pro Thor, que ele gostou, né, ele não gostou das outras, ele gostou dessa, ele teve que fazer uma tela assim, aí, foi assim. Tchau!